Chega aí, sejam todos bem-vindos ao canal Maxi Gameplay, aqui é o Maxi Monsi Fulano, estrago hoje pra vocês mais um episódio da nossa série de Harry Potter e a Ordem da Fênix. A gente chegou no momento do jogo onde o Harry Potter tem aquele sonho, onde o pai do Ronny Weasley é atacado, e a gente vai seguir daqui pra frente na história, onde começa a ficar mais interessante. Muito obrigado a vocês que vêm acompanhando, se possível deixar o seu like agora no início, eu agradeço, simbora. Então, onde vocês pensam que vão essa hora? É o pai do Ronny, ele foi atacado por uma cobra. O Harry estava gritando dormindo. Eu não estava sonhando, o Sr. Weasley desmaiou, eu vi. Acalme-se, eu acredito em você Potter, você e o Sr. Weasley devem ir direto para a sala do diretor. Eu vou pegar a jovem Gina e seus irmãos. Vão agora, não temos tempo a perder. Vamos, Harry, vamos para a sala do Dumbledore. Descendo. A série de Harry Potter é uma série que não é tão apoiada assim no canal, Mas eu já venha repetindo isso em alguns vídeos atrás, que a quantidade de retenção é muito boa. A galera gosta muito de assistir até o fim, mesmo que não sejam tantas pessoas. Por isso que eu me senti à vontade em fazer, e agora eu estou gostando do... Para onde o roteiro está indo, apesar de eu já saber... Para onde que vai. Mas enfim... Por que a pressa? Finius, quero que vá até seu retrato no Largo Grimal. Diga que Arthur Weasley está gravemente ferido. Professor, por favor. O que acontece comigo? Você queria me ver, diretor? Sim, Sefero. Temo que de manhã seja tarde demais. Potter, venha comigo. Senhor! Agora, Potter. Fawkes irá até a Molly. Nós asseguramos que o seu pai será achado pelas pessoas certas. É, eu ia falar que eu não gostei muito... Da dublagem do Dumbledore. Oculumência. A arte da defesa mágica da mente. Existe uma conexão entre a mente do Lorde das Trevas e a sua mente. Você precisa aprender a controlar isso. Quer dizer que ele pode ler a minha mente? Ler. Controlar. Invadir. Caso ele esteja ciente desta conexão, a Oculumência ajudará você a se proteger. Eu vou tentar entrar em sua mente. Legilimens. Ah, eu tô mexendo o analógico direito. Aperte repetidamente. Pelo menos tente. Snape viu uma memória. Ah. Tinha que ser essa, né? Snape viu uma memória. É porque some muito rápido a descrição do que tem que fazer ou do que aparece. Já a dublagem do Snape ficou boa, né? Aperte repetidamente na direção... Da varinha de Snape. Você não está ouvindo. Por isso, fracassa. Você chama isso de controle? Ah tá, agora eu tô entendendo. Ele quer que eu não deixe ver e tá pedindo pra me lançar na... Na direção oposta à varinha dele pra ele não ver as minhas memórias. Agora eu tô entendendo. Vamos lá então. E aí E aí E aí E aí Boa! Eu demorei um pouquinho pra entender, né tio? É quase hora de vocês voltarem a Hogwarts. Antes de ir, por que você não vai se divertir um pouco com seus amigos? Diga ao Arthur quando quiser ir embora. Ah, estou aqui na casa dos Weasley, acredito eu. Ou no centro onde a ordem da Fênix fica, né? Algumas dublagens estão boas, outras não tanto. Mas o que importa é que está em português, né? Checado aqui se não tem nada de ganhar pontos. E aí, Harry? Tonks, como é a vida de um Auror? É o que eu quero fazer quando sair de Hogwarts. Olha, o trabalho é duro, mas caçar bruxos das trevas tem suas recompensas. Mas já vou avisando, você precisa estudar muito pra estar qualificado. Professor Lupin. Harry, tudo bem? Certo. Deve ter sido um choque ver o que aconteceu com o Sr. Weasley. Ainda bem que você conseguiu avisar a gente. Não fosse você, as coisas poderiam ter sido bem mais sérias. É, algumas dublagens já melhorzinhas, né? Outras que a gente aguarda um pouco mais. Dá pra subir aqui as escadas. Hum... Imagina! O monstro está escondendo coisas para não jogarmos fora. A mamãe me pediu para dar uma geral em tudo o que está faltando. Tome cuidado, viu? Existem coisas muito perigosas nesta casa. Nossa! Existem coisas muito perigosas nesta casa, hein? Tome cuidado. Pura sorte. Nem imaginava que apareceria alguma coisa. Cuidado, Harry. Vejamos o que mais temos por aqui. Ordem de Merlin Primeira Classe. O avô do Sirius ganhou esse título. O Sirius disse que o avô dele deu muito ouro ao ministério. Estranho, não? Sirius ter um parente que age como o Lúcio Malfoy. Eles são parentes. Lúcio Malfoy se casou com Narcisa Black. Isso significa que Sirius é parente do Draco. Não é surpresa que Sirius não queira nada com ele. Vejamos o que mais temos por aqui. Eu acho que eu não vou ficar aqui, não, cara. Não está me dando pontos. Eu acho que eu não vou ficar aqui, não, cara. Não está me dando pontos. Precisamos nos aprontar para pegar um notibus. É... O monstro é um elfo. É o elfo doméstico deles. Dos Weasley, né? Ou... Dos Weasley não. Dos Black. Acho que é dos Sirius. O Sirius está aqui. Olhando a árvore genealógica, né? Antes de eu falar com ele, deixa eu ver se tem aqui. Ah, sai mais corredores. É grande, hein? É gigante. A antiga e nobre casa dos Black. Lestrange. Eles estão em Azkaban. Eu costumava ficar lá até que minha mãe me arrancou. Eu odiava todos eles. Por isso fui morar com seu pai. Você não viu o monstro por aí, viu? Já faz um tempo que ele não aparece. Você acha que ele pode ter ido embora da casa? Ele pode me desprezar. Mas ainda precisa da minha permissão. Não. Ele está bisbilhotando por aí. É melhor procurá-lo. Certo. Eu passo aí também. Não. Voltei, né? Deixa eu dar uma conferida aqui. Eu entrei por aqui. Ah, a porta é de saída. É só mais um corredor. Dá para entrar nessa porta? Não dá, não dá. Só está aí de enfeite. Ah, meu Deus. Por um segundo. Por um segundo. Esse jogo pareceu Silent Hill 4. A gente fica andando por aqueles corredores estranhos. Um dos corredores estranhos, né? Aí, de repente, é grito, é respiração, é sons estranhos. É uma mansão horrível, hein? Falando sério. Bom, dá para subir até lá em cima. As portas aqui não dão para entrar. O que é que tem aqui? Ah, os meus amigos estão ali. Essa porta à direita não dá. Não tem porta para o outro lado, então. Desculpe, Edwiges. Você sabe que não posso te soltar. Dumbledore disse que corujas demais iriam atrair muita atenção para esta casa. DEPULSO! Você viu o monstro? Eu queria dar o presente de Natal dele. Não. Não vi. Você viu o mon... Não. Oi. Oi, Harry. Escute, sobre o meu pai... Eu sei. Sinto muito. Como? Você salvou a vida dele. Eu não sei. Acho... Acho que fui eu quem fez isso. Não poderia ter sido você. Como Hermione diz toda hora, não dá para sair de Hogwarts com mágica. Nenhuma chance de ter sido você. É, realmente, não foi ele. Mas o problema é que... Não estou ganhando nada aqui, né? Só estou andando. E até agora, a gente não encontrou o monstro. Bicuço! Aposto que ele se sente tão preso quanto Sirius. Bicuço? Ah, eu quero ver ele. Deixa eu entrar. Não dá para entrar, velho. Vamos ver se... O Arthur, que é o pai do... Dos Weasley. Se ele está aqui embaixo. É o único lugar que falta. O Lupin está ali. A gente já falou com ele. Ah, está ele ali. Ah, ele apareceu aqui. Porque eu já vim aqui, na verdade. Né? Essa porta aqui não dá? Não dá, realmente. Então, só nos resta conversar com ele. Eu não achei o monstro. Então... Não sei. Você está bem, Sr. Weasley? Certamente, Harry. St. Mungus foi uma experiência interessante. Um curandeiro estagiário até mostrou alguns... Parece que a voz dele está mais jovem do que o próprio Harry. Você sabe que eles usam coisas chamadas pontos para costurar os ferimentos? Fascinante! O que aconteceu de verdade quando você foi atacado? É muito simples. Eu tive um dia muito cansativo e acabei cochilando. Daí, fui picado pela cobra. Você está pronto para voltar à escola? Sim, estou pronto. Vá falar com o Sirius. Ele está esperando você na sala das tapeçarias. Ok. Mas aí, lembra do que eu falei agora há pouco das dublagens? Algumas parecem que foram selecionadas a dedo, né? O próprio Harry. Hermione. Ron Weasley. Todas são boas dublagens. Já a do Dumbledore. Agora o pai do Weasley. Dublagens fequinhas, né? Acaba que fica... Não vou dizer estragando, mas... Não fica tão bom, né? Se a senhora soubesse dos fermes que infestam a casa dela, ficaria de coração partido. Minha mãe não tinha coração. Agora vá embora, monstro. Tudo o que o mestre quiser. Veste nojenta. Olha o monstro. Ele apareceu, nem deu pra gente conversar com ele. Ele não aparece no filme, ele aparece em outro filme. Então... Hora de voltar a Hogwarts. Parece que estamos sempre dizendo adeus. Isso não vai ser sempre assim. Você é uma boa pessoa, Harry. Harry! É o Hagrid! Ele voltou! Hagrid! E pra onde você andou esse tempo todo? Ah, é meio complicado, sabe? O que está acontecendo, Hagrid? Não posso ir embora sem contar a alguém sobre quem. Eu não poderia deixá-lo. Vê? É o meu irmão, Grop. Meu irmão. Grop, esta é a sua nova amiga, Yoni. Ernie! Já a dublagem do Hagrid também não está tão boa assim. Mas vamos parar de falar de dublagem ruim. Pra não estragar a série. Ok, voltamos ao colégio agora com roupas educativas de novo. Deixa eu jogar só uma abóbora ali na chaminé dele. Vingado mediosa! Aí, eu ganhei uns pontinhos. Olha o presente! Manda aqui, Caio. Não tem como pegar, cara. A gente teria que entrar na casa do Hagrid, mas não dá pra entrar e ele nem deixa a gente entrar no jogo. Enfim. Falar com o Hagrid e vazar. Certo, Harry. O que acaba de acontecer, Potter? Eu percebi. O que há no departamento de mistérios? O quê? Eu me esqueci que já tinha visto o lugar quando fui na audiência. Eu sempre sonho que estou lá. Voldemort está pensando... O que ele quer de lá? Existem muitas coisas no departamento de mistérios, Potter. Você entenderia poucas delas e não tem nada a ver com isso. Fui claro? Mas... Esta aula acabou. Aula? Isso foi uma aula? Oi, Harry. Todos estão esperando por você na sala precisa. Certo. Acho que a Day está indo muito bem. Todos estão progredindo bastante. Estão progredindo bastante. Ok. Então vamos seguir pra lá. Vamos ver o que que tem lá e a gente encerra, né? Pensei que ia ser alguma coisa mais interessante aqui. Mas a gente vai ter alguma coisa importante lá, eu acho. No sétimo andar. Simbora mais uma vez. Simbora. Ah, o que é, tio? Tchau. 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 Vocês precisam lembrar de alguma coisa feliz de verdade para conseguir um patrono poderoso. Façam como eu. Tchau. 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 어떻게 é a enforce 때. Tchau. Tchau. esperando corra agora sim poter e vamos ter um combate agora no final eu sozinho meu deus não dá né acho que nós não tínhamos chance né meio que foi rápido 50 pontos para a Sonserina ele fica comigo agora desculpe sinto muito a brincadeira acabou você quer uma confissão por escrito professor não calado eu mandei o Harry formar essa organização e sou o único responsável pelas atividades realmente ele assume a culpa né não aceite isso facilmente fuga em massa de Azkaban o nomeada diretora de Hogwarts o Dumbledore fugiu né ele foge ele é considerado o culpado é para que ele vai para de fato para cadeia e foge um grande estilo ainda e ficou pior ainda né mas é bom e vai ficando com mais desafios agora rogulose vai ter mudanças a gente meio que voltou para o ponto eles atacaram o Hagrid um grupo de bruxos do ministério e a Ambridge o que ele está bem mas a professora Magonagall tentou ajudá-lo e ficou ferida precisamos fazer alguma coisa vamos para a cabana do Hagrid caso ele tenha deixado alguma evidência sobre ajudar o Dumbledore com os gigantes o que ele vai ter mudanças ok então a coisa vai ficando cada vez mais complicada ficar preparado agora que a partir de agora é só combate né a gente já descobriu todos os feitiços a única diferença são os feitiços mas os movimentos para usá-los são os mesmos dos feitiços de não combate vamos vamos para a casa do Hagrid ok vamos aqui no próximo episódio não esqueça então de deixar o seu like comentar se possível compartilhar ative as notificações fica ao lado do botão inscreva-se e claro não esqueça de se inscrever se você ainda não se inscreveu certo obrigado a todos pela audiência fiquem com Deus e até a próxima valeu valeu para onde você acha que o Dumbledore foi? eu não sei